Ele ainda não conseguiu te superar, e eu vou te dar três sinais aqui que esse homem vive pensando em você, ele diz e finge que te superou, mas na verdade ele não consegue te esquecer, eu vou te dar três sinais, escuta com atenção, coloca então o nome aqui nos comentários para orar por você, hoje é 12 de janeiro de 2024, uma sexta-feira, coloca o seu nome aqui que eu vou orar por você, pela tua casa e pela tua família, aproveita e fortalece aqui esse conteúdo clicando no coração, clicando no maisinho para me seguir e ouvir revelações de Deus todos os dias, aproveita e fortalece esse conteúdo, ajudando o profeta com mimo, uma estrela, o coração o Senhor lhe multiplicará, tem um homem que ele não consegue te esquecer, e eu vou te dar três sinais de que esse homem pensa em você, primeiro sinal, ele ainda manda mensagens para você, ele manda mensagens como se fosse bom dia, boa noite, boa tarde, isso é um sinal claro de que ele não conseguiu te esquecer, o segundo sinal é que ele fica a todo instante pesquisando, olhando as tuas redes sociais, ele fica pesquisando você nas mídias, olhando para ver se você está se relacionando com alguém, olhando para ver se você está vivendo literalmente ou se está amargando o fim deste relacionamento, escuta com atenção, porque tem alguém que entrou nessa revelação, tem uma mulher que entrou nessa revelação, que ao fim, ao término dessa relação, ele pensou que ia superar, mas ele se enganou, ele pensou que ia dar a volta por cima fácil, que você ia ficar por inocente, mas na verdade ele se enganou, porque ele percebeu que longe de você, ele não consegue viver, longe de você ele não consegue desfrutar das coisas boas, longe de você ele não consegue avançar, ele não consegue criar novas oportunidades, ele está totalmente fixo, preso em você e ele pensa em você todas as noites, e o último sinal é que o seu número ainda está salvo no celular desse homem, o teu número está lá com um coraçãozinho, ele não consegue te esquecer, a todo instante ele está pensando em você, ele fica lembrando dos momentos que vocês tiveram, ele comenta com as pessoas ao redor dele, que você é sim a mulher da vida dele, que ele errou ao finalizar ou acabar esse relacionamento da maneira que foi, pelo contrário, em vez de ele reconhecer que ele errou e te procurar para te pedir perdão, não, ele quis ser egocêntrico, ele quis alimentar o ego e o orgulho dele, e com o tempo você foi se afastando para valer, e agora não adianta ficar mandando mensaginha, não adianta ficar mandando textinho, não adianta ficar lembrando, vendo as fotos das tuas redes sociais, porque chegou o tempo de você seguir sem ele, diz o Senhor.